E o Borrachinha, hein? Quarta-feira à tarde, faltando menos de 48 horas pra pesagem, revelou em coletiva de imprensa estar pesando 95,700 gramas, 11 quilos acima do limite do peso médio. Eu já vi lutador chegar à semana da luta precisando tirar 11 quilos e conseguir, mas faltando apenas 48 horas é impossível, ainda que seja tudo água, desidratação. Tanto que o próprio Borrachinha se adiantou e disse que já haviam negociações pra que a luta contra o italiano Marvin Vettori, a principal do Fight Night do próximo sábado, fosse em peso casado. Aí tem um pequeno telefone sem fio, que o Borrachinha disse que a sugestão veio do UFC. Viram ele muito pesado e decidiram já tentar evitar qualquer zebra. Já a equipe do Vettori disse que não, que a ideia do peso casado foi passada da equipe do Borrachinha pro UFC. O mais importante é que vai ter luta, o Vettori concordou com o peso casado. O jornalista americano Kevin Aiole acabou de confirmar que a luta vai ser com 88 quilos, ou 195 pounds. Isso significa 4 quilos acima da marca originalmente acordada pelos dois por contrato. É bem longe. A indignação do Vettori, claro, é mais do que justa, abre aspas. Eu não me importo com o peso, luto com você de qualquer jeito, mas assinamos um contrato dizendo 84 quilos. Eu fiz dieta por dois meses, estou desidratando e me sacrificando pra isso. É parte do nosso trabalho, eu sou profissional. E aí vamos entrar na parte das consequências. Pelo inconveniente, Vettori vai morder 20% da bolsa do Borrachinha. A gente sabe que quando o lutador não bate o peso, um percentual da bolsa vai pro adversário. Mas não é tanto o caso aqui, porque eles estão concordando com o peso casado antes da pesagem. Acontece que o Vettori já havia adiantado a ESPN que tentaria tomar cada centavo possível do adversário. E o UFC, pelo visto, deu ganho de causa pra ele. Sem contar que quem não bate o peso não fica elegível pro bônus de performance ou luta da noite. De novo, como eles não chegaram na pesagem, não sei se é o caso. Vamos ver. O ponto é que a grande insatisfação do Borrachinha com o Ultimate é exatamente o pagamento. E deixar um quinto na largada e não poder levar bônus piora tudo. Sem contar o enorme risco que ele correu de voltar pra casa com zero dólar. Porque o Vettori podia simplesmente não topar a adaptação de última hora e enxergar ali uma desvantagem. O motivo de tudo isso, o Borrachinha disse que só vai revelar depois da luta. Lembrando que ele nunca deixou de bater o peso e na última rodada cravou 83,9 quilos pra disputar o cinturão. Agora, como disse na prévia de ontem, é um péssimo indício. Porque ou isso indica uma lesão que não permitiu ele cortar o peso apropriadamente, né? Fazer toda a parte aeróbica. Ou ele tem alguma questão metabólica aí e o corpo do cara simplesmente travou e não consegue mais chegar nos 84 quilos. Ou ele ficou doente durante o camp. Não sei, mas algum problema teve e ele vai enfrentar o quinto melhor peso médio do mundo por 5 rounds mesmo assim. Por exemplo, se ele tiver pesado demais, ele não pode perder um pouco de velocidade, tempo de reação. Ele tá fisicamente preparado pra 25 minutos de combate? São questões relevantes. A situação tá tão estranha que o Brett Okamoto, o repórter da ESPN, encerrou a entrevista perguntando se o Borrachinha queria mesmo estar em Las Vegas e lutar com o Vitória esse fim de semana. Em outras palavras, o feeling, né? O sentimento do cara basicamente o levou a perguntar se não era melhor ter cancelado ou adiado essa luta. Vi muita gente comentando, ah, mas o Nick Dias também pediu pra luta com o Rob Lawler mudar de categoria 3 dias antes e o UFC topou numa boa. Mas, pessoal, o Borrachinha não é o Nick Dias. Não tem a mesma carreira, não tem a mesma conexão com o público americano e nem o irmão estrela em fim de contrato. A situação do Borrachinha é bem mais delicada. Ele não apareceu pra lutar contra o Adesanya, ficou mais de um ano parado depois, ainda tretou com o UFC por causa de pagamento e agora todo esse drama do peso. Isso tudo junto, obviamente, aumenta ainda mais a pressão pelo resultado, porque chegar à segunda derrota consecutiva pela primeira vez na carreira, saindo do top 5 e ainda tendo sido criticado publicamente pelo Dana White, é uma combinação absolutamente indesejada. E se o patrão o forçar a subir de categoria depois desse episódio? O mais importante, claro, é vencer. Se ele apaga o Vitória no primeiro round, os problemas de relacionamentos e dores são todos amenizados. Mas, meus amigos, a pressão, pelo menos até sábado à noite, promete ser grande. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de toda essa história relacionada ao peso do Borrachinha? Os dias dele de peso médio estão contados, ele não luta mais nessa categoria? Ou, de repente, vamos esperar o que ele tem pra dizer depois da luta, ver se ele ganha, pra ir fazer um julgamento melhor? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar um joinha aí pelo esforço de falar completamente entupido e resfriado, agradeço bastante. Sempre lembrando que você pode fazer parte do nosso clube de membros pra concorrer às nossas camisas, ter acesso a material exclusivo e ajudar o sexto round a crescer. É só clicar no botão Seja Azul aqui embaixo. E que a minha resenha de ontem foi exatamente a prévia de Borrachinha vs Adesanya, falando um pouco mais sobre o aspecto técnico feita por mim, mas principalmente pelo Israel Adesanya. e pra conferir é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.